É o simplão de tudo Com vontade de rever Coisas que eu já vivi Em lugares sertanejos Iguais onde eu nasci Pois estando na cidade Eu confesso com saudade A roça não esqueci Eu viajo por aí Outras terras conhecer De um povo que ainda guarda Jeito antigo de viver E dá raiz, tradição Um cheirinho de sertão Que nunca vou esquecer Eu não vou mudar Meu jeito de ser Eu não vou negar Isso até o fim Trocando em miúdos Sou simplão de tudo E feliz assim Como é bom prozear Com caipira de fato Que me mostra sua lida Com a força dos seus braços Com essa simplicidade Vejo que a felicidade Tem esse cheiro de mar Faz ó Lugar aqui Bonito esse lugar aqui Como é que é o nome desse lugar aqui? Aqui é Bairro do Areão Bairro do Areão Faz tempo que você mora aqui? Eu sou criado aqui Você é criado aqui? Nasceu aqui? Aquela ali é seu pai? Quantos anos tem seu pai? 87 87 87 anos Eu vi uma casinha lá no canto Lá bem antiga Posso entrar lá pra ver? Olha lá pra mostrar pra pessoal ver Quer ver? Olha que bacana Olha gente aqui Qual que é a linha aqui, irmão? Aqui é a linha Aqui é o Areão Ah, o Areão É o Bairro do Areão Bairro do Areão Olha o Areão aqui, ó Olha gente Que lugar bonito Que nós achamos aqui, ó Aqui pertence a Nova Fátima Ah, quem pertence a Nova Fátima já Ah, ó A casa Bem bonito aqui o lugar, hein? Olha ali, ó Essa aqui é antiga, hein? Essa casa aqui, gente Olha Rapaz Ó Essa casa aqui Quem morava nessa casa aqui? Ah, foi ser muito morador Muito morador Nós somos 10, 12 moradores Uns 10, 12 moradores É antiga Chega mais pertinho aqui, hein? Vou só filmar Só pegar mais aqui, ó Aqui no lugar Rapaz Esse é o estilo da casinha, gente Essa é bem antiguinha Ó Olha só que bacana Ó, gente Gente Que casinha bacana Aquele é o quê? Aquele que funciona, aquele é o quê? Secador Ah, é um secador Mas funciona ainda Funciona Secador Secador do quê? Café Ah, de café Ah, então você está plantando café aqui ainda? Mexe com café só Ah, se mexe com café só Tudo é café É, a maioria tem sorte Mas a maioria é café Mais é café Ô, patrão Boa tarde Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Bem Como é que é o nome do senhor? Anísio Ah, seu Anísio Seu Anísio, quantos anos o senhor tem? 87 87? Aí fazei daqui 3 anos, 90 anos É, mas está bom de saúde? É muito bom, não está, não dá para ir Está para ir O senhor nasceu aqui nessa região ou não? Não, vem aí do sul Ah, só vem do sul De que lugar do sul? Escontinha Como é que é o nome? Escontinha Escontinha? Ah É, para de onde é isso Ah, para de onde é isso E que o senhor mora aqui já faz tempo Não é nem batizado ainda Não é nem batizado ainda É É novinho então Novinho Aquela casinha que tem ali Foi o senhor que fez aquela casinha lá do lado? Não Aquela ali não Quando o senhor chegou já tinha? Ah, já tinha a casinha aqui já Isso é do tempo dos homicidas Ah, do tempo dos homicidas ainda É Faz tempo então Olha a casinha, olha Vem a tindinha Aqui mora o senhor e a Girei o filho? É É solteiro? É É solteiro Oi senhora Oi Tudo bem? Tudo bem Deixa eu comentar a senhora Boa tarde Boa tarde Onde é que o senhor está? Está, mais ou menos Mais ou menos? É Eu sofro um conno na minha perna Olha que eu tenho gastado Ah é? Deu um pobreminha na perna? É Como é que é o nome da senhora? Maria das Dores Maria das Dores Ah, eu sou muito doentia Nossa É meia doentia? É É Faz tempo que a senhora Bom, que a senhora mora aqui Faz muito tempo que a senhora mora aqui na região Nossa Senta que casou tudo Aqui eu faço Eu moro É E o senhor casou tudo ali na Ali no sítio do Botavico Ah, entendi De quantos filhos a senhora tem? Eu tenho sete Sete filhos É A maioria mora aqui ou não? Mora Uma mora lá na Paldade Ah, entendi É mais velho É Quatro homens e três mulheres E três mulheres Tem uma luz aqui para acender aqui Só para me ver direitinho Tem uma luzinha? Onde que acende essa luz? Tem um suprimento para receber Só para me ver melhor A parte de doença é Não, quando a doença chega não é fácil não, né vizinha? Não Entendi Olha o que eu fiz Ah, entendi Eu tenho esse batido com essa perna aí É Se gerando e o outro corre direto Mas não resolve nada Não resolve nada, né? Não Muita dor na perna? É, arrebenta a ferida Ah, entendi A gente não acha um remédio para passar nele Viu? Eu estou indo aqui um fogão de lenha Ali, ó É Fogão de lenha Fogão de lenha Acende direto ou não? Tem, direto Direto acende o fogão de lenha É Com um armarinho mais antigo Eu faço comida no fogão a gás Ah, sim Mas eu gosto de De acender o fogão Fogão a lenha de vez em quando Cozinhar feijão Uhum Faz a lida aí Entendi Senhor, quem que é? Eu? É Eu trabalho com No canal Simplão de Tudo Fazendo reportagem Procurando as pessoas mais de idade Para a gente conversar Bater um papo Ficar registrado, né? É E a gente fica A gente está Olha a casinha dela, gente Olha o claudeirãozinho Olha o que bacana Eu já conversei com o seu filho ali Conversei com o seu filho Conversei com o seu esposo É O Odessi É, sim O outro foi para o norte O outro foi para o norte Foi Aqui mora, aqui do lado, aqui? É Aqui é a casinha Ah, então a casinha está fechada Não tem ninguém na casinha Não tem Faz dia que está viajando É que ele foi no norte, né? Hum, entendi Não tem O meu filho não quer posar lá Ah, entendi É Aqui não tem perigo É tranquilo, né? É Tranquilo Graças a Deus, né? O senhor anda bem? O senhor anda bem? É mal É? Bem mal, é? Mas ainda anda ainda Anda Mas anda Viu como é que é o seu nome? O Odessi Ô, Odessi Deixa eu mostrar lá no fundo Um pouquinho Pode ser Vamos ali comigo Vamos ali rapidão Só para mostrar para o pessoal Está vendo aí, ó, gente Ó, gostei bem do estilão da casa aqui Ó, que maravilha, hein? Ó Bem bacana Oi, Odessi Oi, Odessi O Odessi O que é o nome dela? Maria das Dores Oi, Odessi Tudo bem? Esse aí é um ranchinho Ah, esse aqui é um ranchinho É Aqui tem umas Aham Ser de torra de café Essas coisinhas Aqui? É Aqui, aqui é o Aqui, ó Ó Chaminé do fogão A lenha ali Aí o ranchinho Aqui é para Torrar café Ah, para torrar café Ah, entendi Aqui não tem luz, né? Não, é Não tem luz, gente Não vai dar para acender Olha para vocês aqui, ó Fogãozão bem No estilão Raizão mesmo Feito de barro Parece, né? É Feito de barro Feito de barro Ali estão os tachão É Tachão está ali Vamos ver Estou vendo um melão aqui, cara Esse aqui é pepino Ah, isso aqui é pepino Desse tamanho? É Eita Olha Tamanho de pepino, hein? E aqui é o A unha de unha café Ah, unha de unha café Aqui, aqui Unha de unha café E aqui é o torrador de café Para torrar o café É Bacana Olha as galinhas Aqui tem uns pés de planta também, ó Tem, tem um pé de manga Pé de manga Pé de manga Ó Tem um galizézinho bonitinho também, ó É Dá fim mesmo É, por quê? Ah, não Elas refinam as galinhas Ah, elas refinam as galinhas As galinhas ficam tudo pequenininhas daí Tudo pequenininhas Tudo pequenininha É Olha lá a angolinha também Tem uma angolinha também Tem bastante angola aí, não? Não, só tem a teitinha Mas você morreu Ah, é? Só tem aquela ali De véia foi morrendo Ah, de véia De véia Rapaz, eu estou vendo aqui Que isso aqui era os pés de... Que que? Laranja Ah, pé de laranja Rapaz, todo lugar aí Os pés de laranja estão morrendo, né, cara? Por quê será, hein? Ah, sei lá Esse era véia demais, mãe Sei lá, é veneno Pode ser por causa do veneno, né? Por causa do veneno, né? Gente, a casa desse aqui É uma casa bem raizona mesmo, ó Ó Raizona de madeira, né? É Ó Que bonita, cara Eu gosto de ver essas coisas assim Olha Ó Fica uma zona bacana Deixa eu até Vamos chegar até aqui Só para mim dar mais uma olhadinha aqui Ali tem umas galinhas com pintinho Deixa eu lá mostrar para o pessoal as galinhas Agora a galinha tem bastante, né? Tem Ó Ó Aqui a galinha É Olha ali Aqui tem uma ninhada de franguinho, né? E ela já está querendo polerar já, ó Olha só Ó Está querendo polerar já Tem uma casinha Mais uma casinha Ó Estava passando aqui, gente Rápido Tem porco aqui ou não? Aqui tem uns pés de banana É Pés de banana Olha os caixão Bananeira Aqui tem um porquinho, ó Ó Já comeu nada Uma raçãozinha ali Quireira, né? Quireira Quireirinha Bem gordinha Ó Olha o porquinho Olha o porquinho Está bonito Quais quilos já pesa? Já pesa uns Quarenta quilos Uns quarenta quilos Está com um lobinho bem largo Ó Não sei, tem que ter um porquinho, né? Não, tem que ter É O bichinho já está bem A madeira ainda dá para usar ainda Se quiser fazer móveis, né? É É Não vendeu? Não Ó Dá o cartão para ele que ele procura lá, ô Armando É É da onde que era? De Minas? Não Vem aqui de Minas Ah, vem menina, é Sim Valeu, patrão Tchau Valeu Deus abençoe, viu? De bom para vocês Deus abençoe Mas vai voltar outro dia aqui, tá bom? Ele vai voltar aqui, tá bom? É O dia não é e volta, né, Armando? Mostrar um pouco dessa região, né? Que lugar bonito aqui, viu? Gente, nós fizemos um vidinho hoje que meia as pressas, né? Com mais tempo, né? Hoje foi rapidão Mas falou, pessoal Deus abençoe E até os próximos vídeos, hein? Se Deus quiser Sempre mostrando as coisas simples da roça E hoje foi aqui no... Como é que é o areião aqui? Foi no areião No areião Aqui pertence a Nova Fátima, né? Nova Fátima Aqui é no estado do Paraná, né, viu, gente? Pé de Santa Maria do Rio do Peixe Pé de Congoinhas Eu saí pela porteira Eu saí pela porteira Do mundo em felicidade Só levando na algebeira A danada da saudade Entrei num lugar estranho Que eles chamam de cidade Com tanta mentira Com tanta mentira solta Que assustou minha verdade Me chamaram de matuto Perguntaram para mim Por que sou tão diferente Se tem gente de onde vim? Que fizeram uma zoeira Quando viram minha mala Desdenharam a minha roupa Na botina nem se fala Irão tanto da camisa Só porque não é de malha Minha calça de xadrez E do meu chapéu de palha Me chamaram de matuto Não quiseram nem saber Se o gosto que eu tenho É direito alguém ter Pra roubar minha carteira Que dentro não tinha nada E eram com baboseira Uma tal prosa afiada Empurrando com a barriga E tomando por otário Mas carrego em minha meia O dinheiro do salário Pois sabia que o mundo É maior e só aprendi De bobo não tenho nada Não fui ontem que nasci Vou voltar pra capoeira Onde a roça é plantada Só tinha vindo aqui mesmo Foi dar uma passeada Eu não fui bem recebido Mas vocês estão enganados Hoje volto bem tranquilo Nem um pouco magoado Se não fossem os matutos Pra vocês seria o fim Será que seus alimentos Plantariam no jardim Se não fossem os matutos Pra vocês seria o fim Será que seus alimentos Plantariam no jardim Rouro Has Amor Estou